Para alinhar os últimos detalhes para o retorno das aulas que começam na próxima segunda-feira em Poços, a Secretaria de Educação se reuniu com representantes das escolas municipais no Teatro Benigno Gaiga no Espaço Cultural da Urca. Quatro turmas foram divididas nos dias de evento, duas pela manhã e duas no período da tarde. O encontro aconteceu durante dois dias e reuniu todos os servidores municipais da rede de ensino. De acordo com a Prefeitura atualmente, Poços possui 25 escolas municipais, 45 centros de educação infantil, além de quatro escolas conveniadas, que juntos somam quase 18.700 alunos, desde a educação básica até o ensino médio. Hoje nós teremos quatro encontros onde serão apresentadas situações de professores, poesias, histórias, canto e amanhã a mesma coisa. E os professores não vêm sozinhos, vêm os supervisores, os gestores, os auxiliares de serviços gerais, todos aqueles que trabalham na Secretaria, na Biblioteca, todos estão aqui reunidos. E essa volta às aulas tem como tema, se quisermos faremos, e se fizermos alcançaremos o sucesso. Nenhum aluno fica para trás. Esse é o lema de 2023 que eu trouxe para os colegas, para que a nossa rede trabalhe nesse sentido. A Orsília é professora na Escola Irmão José Gregório. Já há 30 anos ela leciona matemática, mas a cada ciclo novas expectativas são criadas. Eu estou bem animada. Quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente tem que estar com uma expectativa lá em cima, que Deus nos abençoe, que a gente possa fazer a diferença na vida de cada aluno neste ano de 2023, que a gente possa levar uma coisa bem positiva para eles, que a gente possa ajudá-los a crescer e que nós vamos também aprender muito com eles. A Genoveva é moradora de Caldas, mas atua no Colégio Municipal. Otimista para este ano, ela pretende alcançar tudo aquilo que está sendo planejado nesse início. Espero que este ano seja melhor que o ano passado, com boas vibrações e que todos os desafios a gente supere. Também do Colégio Municipal, a ex-diretora Ângela Borba assume em 2023 a supervisão da unidade. Um novo papel a ser executado após mais de três décadas em sala de aula ou na direção, como foi nos últimos quatro anos. Eu estou com bastante expectativa de começar 2023 na supervisão, fazer um trabalho diferente do que eu já fiz durante 30 anos, porque eu estou saindo da direção e vou começar agora. Espero atender as necessidades dos alunos, tenho alguns projetos em mente e, de acordo com a direção, o que vai determinar para nós, se Deus quiser, a gente vai continuar fazendo um trabalho de atendimento aos alunos, aos pais. E pensando que, como disse a secretária, no sucesso deles, porque o sucesso do aluno é o nosso sucesso. O vice-prefeito de Poços, Júlio César, mais conhecido por todos como Tio Júlio, também esteve presente no evento. Professor de Educação Física por formação, ele até recitou um poema durante a fala que teve no palco. Chegando, só havia árvores e ervas, enquanto havia gente. Com muito otimismo, com muita alegria, com muita esperança, do verbo não de esperar, mas de esperançar. E por isso que é importante esse encontro, essa sinergia da Secretaria de Educação, da equipe pedagógica, das nossas secretárias, Maria Helena e Débora, com toda a equipe, com toda a parte pedagógica da cidade. Então é super importante, aqui foi um start, um início, cada unidade vai fazer a sua preparação, vai fazer o seu planejamento, vai fazer os seus estudos, e que a gente possa ter uma educação cada vez mais de qualidade, e que transforma, e que traz promoção para os nossos alunos. Legenda Adriana Zanotto